Salve, salve cartoleiros e cartoleiras! Vamos aos bons e baratos para essa trigésima rodada? Bom galera, como eu falei no time top, na escalação do time top, essa rodada não está barata. Então, obviamente, não está fácil para escalar um time bom e barato. Mas com a gente não tem essa. O Superdicas está aqui para ajudar e analisar sempre a melhor maneira possível. Seja o time barato ou seja o time caro. Não importa, sempre é possível fazer uma boa pontuação, a não ser que a rodada seja totalmente exicada. Com pouco ou com bastante cartoleta, é possível fazer uma boa pontuação se a rodada for favorável a isso. Ok? Então vamos lá. Vamos à escalação dos bons e baratos para essa trigésima rodada. Tá aí, como goleiro Danilo Fernandes do Esporte. O Esporte pega o Havaí em casa. Acredito que possa manter o SG, embora o Havaí seja um destruidor de SGs. Quem sabe nessa rodada aí o Esporte mantém. Além disso, o Danilo Fernandes pode fazer alguma defesa difícil. Tem uma média muito boa e, claro, obviamente, é barato. Como primeiro lateral, Carlinhos do Coritiba. Pega o Joinville e joga fora de casa. Acredito que nesse jogo vai sair do gol dos dois lados. Mas dos baratos, o Carlinhos é o lateral que tem a melhor média. E é o que realmente pontua muito bem aí até quando perde o SG, quando o Coritiba sofre gol. Como segundo lateral, Sid Clay do Atlético Paranaense. Baratíssimo, desvalorizado. Pega o Cruzeiro em casa. Acredito que possa fazer aí uma boa pontuação nessa rodada. Como primeiro zagueiro, Edu Dracena do Corinthians. Vamos ver se Edu realmente vai jogar. Vamos ficar atento até o fechamento do mercado. Mas, por enquanto, ele é o provável. Baratíssimo. Pega o Goiás em casa. Mas, acredito aí que possa manter o SG. E, além disso, se fizer alguma roubada de bola. Ou, quem sabe, até um gol de cabeça. Que ele fazia muito no Santos. A gente pontua muito bem. Como segundo zagueiro, Matheus Ferraz do Esporte. Ele era muito escalado no início do campeonato. Depois deixou de ser. Até porque não vem atuando lá essas coisas. Pontuando muito bem para o Cartola. Mas, de barato, é um dos mais cotados para essa rodada. Já que pega o Havaia em casa, pode manter o SG. Assim como o Dalílio Fernandes. E, além disso, fazer algumas roubadas de bola. E pontuar muito bem. Como primeiro meia, Andrezinho do Vasco. Joga em casa contra a Chapecoense. Acredito que possa dar alguma assistência. Ou, quem sabe, fazer até algum gol. Como segundo meia, Alan Patrick Flamengo. Esse aí pontua bem. Em boas rodadas, ele tem pontuado bem. Na última, por exemplo, fez 7.8. Joga fora de casa, é verdade. Contra o Figueirense. Mas, mesmo assim, o Flamengo vem em uma fase boa. Acredito que o Alan Patrick, que também está em uma boa fase. Possa aí dar alguma assistência. Ou até fazer algum gol. De falta. Ou, quem sabe, até de pênalti. Como terceiro meia, Giovanni Augusto. Do Atlético Mineiro. Joga em casa contra o Internacional. Tem tudo aí para também fazer algum gol. Ou dar alguma assistência. O problema é que ele está bastante valorizado. E tende a desvalorizar nessa rodada. Como primeiro atacante, Nenê do Vasco. Assim como o Andrezinho. Claro, pega a Chapecoense em casa. Acredito que possa fazer algum gol. Ou dar alguma assistência. Já que Nenê aí é o principal jogador do Vasco. Além disso, é batedor de pênaltis. Como segundo atacante, André do Esporte. Assim como o Nenê do Vasco. Também é batedor de pênaltis. É barato. Está desvalorizado. Tem uma média muito alta. Assim como o Nenê também. E pode aí dar alguma assistência. Ou fazer algum gol nesse jogo contra o Havaí. Que o Esporte deve fazer um ou mais gols. Como terceiro atacante, Henrique Almeida do Curitiba. Também. Assim como o Carlinhos. Henrique Almeida pega o Joinville. Jogando o Joinville em casa. Curitiba joga fora. Mas acredito que nesse jogo vai sair gols para os dois lados. E Henrique Almeida deve participar dos gols do Curitiba. Como ele faz praticamente sempre. E como técnico. O Falcão do Esporte. Dos baratos, eu acredito que o Falcão é o que vai ter a melhor pontuação. Já que o Esporte deve ir bem contra o Havaí. E ter uma boa média. Esse time custou 116,65 cartoletas. Vejam. Que até nos bons e baratos acabou ficando caro. Porque 116,65 eu acho que é o time mais caro de bons e baratos que eu já fiz esse ano. Mesmo assim. É o que tem galera. Acredito que está bem escalado. Foi friamente analisado. Cada posição. Cada jogador. E eu espero que ajude aí bastante quem está com pouca cartoleta. Beleza? Um grande abraço a todos. E até mais.